O Brasil tem até agora 200 casos confirmados do novo coronavírus. Mata no Brasil é puta, traficante, ladrão, uapá alucinado e nunca embaçou. Cê é duido, Brasil é a terra do gozomelso. Aqui nós temos praia, nós temos mar, alface, nós temos droga, travesti, transexual, não é não. Corona vindo aqui e passa a ser mal conosco. Tanto que foi pra China, só tá caçando brasileiro, ninguém tá caçando Brasil não nessa desgraça não. Caralho! 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 Obrigado.